O poder oculto de São Cipriano nas orações de sexta-feira Nas noites escuras de sexta-feira, quando o véu entre o mundo material e o espiritual se torna mais fino, muitos se voltam para o poder místico de São Cipriano, buscando auxílio em suas aflições e anseio mais profundo. Prepare-se para mergulhar em um universo onde a fé e a magia se entrelaçam, revelando histórias de milagres concedidos e desejos realizados por aqueles que ousaram clamar pelo poder de São Cipriano na sexta-feira. Agora vamos unir nossas vozes e nossos corações em oração. Agora fechando os olhos, vamos rezar assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Cipriano, guardião dos segredos ancestrais e patrono das sexta-feiras sagradas, ouça nossas preces neste momento de devoção. Querido Deus, traz conforto ao coração daqueles que o invocam. Fortalece meu coração e afasta meu inimigo e o mal de mim, pelo nome de São Cipriano. Diante do altar da fé, erguemos nossos corações em busca do seu poder oculto e das orações proferidas neste dia especial, pelo nome de São Cipriano, aquele que foi um mágico convertido ao cristianismo e elevado à posição de santo. Em meio às sombras dos desconhecidos, você é a luz que guia nossos passos, revelando os caminhos que levam à verdade e à realização. E também pela intercessão de Santa Justina, a jovem virtuosa. Nas palavras entoadas com fervor, encontramos a chave que abre as portas do Divino, permitindo-nos entrar em sintonia com os mistérios do Universo. Que sua sabedoria milenar nos inspire a caminhar com firmeza, mesmo quando as trevas tentam nos desviar do nosso propósito. Que suas bênçãos nos fortaleçam para enfrentar os desafios que se apresentam, sabendo que, com sua proteção, somos invencíveis. São Cipriano, ouça nossa súplica e derrame sobre nós sua graça e misericórdia. Ó Deus, invoco seus poderes celestiais, São Cipriano, para me ajudar quando eu clamar por você, para que meus inimigos sejam confundidos pelo sinal da cruz. Que nossas orações nesta sexta-feira sejam como um incenso que sobe aos céus, alcançando os ouvidos do Altíssimo e atraindo para nós as bênçãos que tanto desejamos. Que assim seja, hoje e sempre. Amém. Ao encerrar esta oração de São Cipriano de sexta-feira, somos lembrados da magnitude dessa prática sagrada. À medida que nos despedimos deste momento de reflexão, levamos conosco o entendimento de que, as sexta-feiras não são apenas o fim da semana, mas sim um portal, um momento de renovação espiritual. Que a luz de São Cipriano continue a brilhar em nossos corações, iluminando nossos caminhos e nos conduzindo à paz e à plenitude. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o YouTube perceber que o vídeo é bom e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.